Olá seguidores do Giro Serra, Rafael Soares mais uma vez aqui e hoje o Tá No Giro é comigo. Quero de cara agradecer o meu amigo Felipe Teixeira pelo convite mais uma vez. Você já sabe né, minha vibe é o rádio e hoje estamos aqui no Caxambu Santa Sabel. Claro, para mais uma festa tradicional do bairro. Vai lembrar que é uma festa que acontece há mais de 50 anos aqui no bairro Santa Sabel e hoje nós vamos dar uma volta aqui, provar o delicioso e tradicional bolinho de bacalhau. Já já tem a quadrilha, já teve a Santa Missa e eu vou pedir aqui ao comendador para dar uma girada para você ver. Tem as barraquinhas de comestíveis, as barraquinhas de doce, também o tradicional quentão e claro, você já sabe, o tradicional bolinho de bacalhau. E hoje o Tá No Giro aqui no Caxambu Santa Sabel. Eu converso com o Leandro Azevedo, o professor Leandro Azevedo. Leandro, é a primeira vez aqui na festa? Não, sabe, na verdade já venho aqui há alguns anos. Já joguei bola aqui no bairro, pelo Caxambu, Santa Sabel. E como vereador também tive muito aqui, fiscalizando escola, fiscalizando o posto de saúde. E essa festa tradicional a gente já acompanha há alguns anos. E a gente fica muito feliz de poder estar voltando aqui, rever a população, amigos. E agradecendo o pessoal da igreja que faz também questão de todo ano estar refazendo, refazendo e dando força aí para essa turma aqui do bairro. Você já aproveitou o tradicional bolo de bacalhau, Leandro? Experimentou? Olha, ainda não. Mas já me deu uma boa ideia e eu já vou procurar. Dizem que é o ponte, né? Agora, você se arrisca no forró ou não? Olha, já fui bom nisso, mas hoje em dia não me arrisco mais não. Acho que eu estou meio duro. Já estou duro nisso aí. Leandro, aproveitar aqui a oportunidade. Você teve uma passagem agora no governo do estado. Conta para a gente, porque você se licenciou, é verdade? Sim. Então, na verdade, tive a oportunidade de trabalhar na Sudérgia. Por oito meses da minha área, professor de educação física. Depois, com alguns acontecimentos, fui para a Secretaria de Cultura, que me deu uma visão macro da política no estado do Rio de Janeiro e pude acumular experiências para agora ter me descompatibilizado e vim aí para essa caminhada como pré-candidato e a deputado federal. Acho que para engrandecer e ajudar a nossa cidade. Tá certo. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço. E aí É o livro que está no ar, os fozou da senhora, viu? Chama! Chama! Nós estamos com o padre Nerel, que é um dos paróquios da paróquia Nossa Senhora do Rosário, ao qual a Igreja Nossa Senhora, aliás, a Igreja de Santo Isabel faz parte. Padre, qual a importância dessa festa para a comunidade de Santo Isabel? Olha, a nossa festa, ela teve uma preparação espiritual, tivemos um trido aqui com o Mons. Geraldo, depois o padre Carlinhos, o padre Emanuel, então três dias de preparação da festa religiosa. Então, hoje a gente lembra Santo Isabel, que foi uma rainha cristã, que dedicou sua vida no serviço dos pobres, também em conciliar os conflitos que existiam dentro da monarquia naquela época. Então, a gente vê uma mulher que, dentro de uma corte política, era uma cristã que ali fazia todo o seu trabalho. e o exemplo de vida dela, né, que nós hoje observamos. Padre, a gente sabe que não é somente a festa de Santo Isabel, mas a festa também aqui das Três Pedras, de Nossa Senhora da Penha. A festa de Nossa Senhora da Penha é feita também lá no mês de setembro, né, que vai ser feita essa festa lá. E lembrando Nossa Senhora da Penha, né, Nossa Senhora que foi encontrada num penhasco, escondida. Parece que os cruzados aqui esconderam, guardaram essa imagem ali. E depois uma pessoa, por revelação, encontrou essa imagem. Por isso, temos e veneramos Nossa Senhora da Penha, também isso lá em setembro, né, mais adiante. Vamos fazer também a festa de Nossa Senhora da Penha aqui nas Três Pedras, em Caxambu. Eu estou aqui com a dona Silé e o seu Paulo. Gente, aproveitando a festa de Santo Isabel. Sim, muito. Sessão de onde? Do Kishamã. Kishamã. É a primeira vez aqui, não? Não. Já experimentado o bolo de bacalhau? Oh, com certeza, uma delícia, muito bom, vale a pena. Dois anos de pandemia se passou e agora a vida está voltando ao normal. E vocês resolveram vir hoje pra quê aqui? Pra dar uma volta, pra ver o pessoal? Isso, primeiro agradecer a Deus e a Nossa Senhora, né? Tudo de bom na nossa vida. E a festa, curtir a festa. Seu Paulo, deu pra pegar um forrozinho ou não gosta? Gosto. Gosto? Gosto. Imagina, tá meio devagar. É. 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 Eu estou com o Renato Tomé. Renato, qual que é a importância dessa festa aqui pra região do Caxambu? Essa festa aqui é muito importante. Essa aqui é da comunidade portuguesa. Hoje tem metade das barras que tinha. Essa festa foi muito mais famosa. Mas hoje aí, tá vendo? Tem bastante gente. É. A gente sabe que é uma festa em homenagem a Santa Isabel. Ah, e depois de dois anos da pandemia, o pessoal já tá vindo, você já se vacinou, tá tudo certo? Tudo certinho, eu já tomei as quatro doses, o pessoal aqui hoje já tá saindo mais de casa. Inclusive lá no meu restaurante, quando começou, hoje tá lotando, porque acabou a epidemia, o negócio já tá mais tranquilo. Se acerta hoje, tá boa. Se tá lá dentro, tem bastante gente. Primeiro domingo. Entendi. Renato, quais os dias de funcionamento do teu restaurante? É. Sábado, domingo e feriado. De nove até sete horas da noite. O Tá No Giro de hoje, aqui no Caxambu, Santa Isabel, na tradicional festa de Santa Isabel. Eu estou ao lado de Bernardo Rossi. Vem todo ano, Bernardo? Vem todo ano. Parou por causa da pandemia, mas aqui é uma comunidade muito unida, né? Uma comunidade que é do bem. Você vê as barraquinhas, são pessoas da comunidade, são moradores daqui, são famílias fazendo bolinho de bacalhau, que vale a pena vir aqui experimentar e conferir. E aqui eu tô vendo muitos amigos também, pessoas que eu tenho uma grande história. Bernardo, qual a importância dessa festa para a cidade de Petrópolis e para a região depois de dois anos parado devido à pandemia? É, cara, a gente na verdade tá vendo a vida, tá voltando ao novo normal, né? E as pessoas realmente querem ter esse contato com a população, querem ter esse contato com o povo, querem voltar um pouco à sua história. Essa festa já acontece há muitos anos. E eu participei da missa e vi lá o padre falar um pouco da união, da comunidade para organizar essa festa, esse carinho, esse amor. Então, assim, só parabenizar mesmo a todo o Caxambu, os moradores de Santa Isabel, de Madubão, Três Pedras, enfim, de toda a área aqui, sempre agradecer o carinho e dizer que aqui é uma comunidade importante pelos seus moradores, pelas famílias que estão aqui, mas também ela impulsiona muito a economia do município, né? Porque tem grandes produtores rurais aqui, pessoas que produzem flores, hortaliças. Eu sou suspeito de falar porque eu sou um grande fã aqui. Bernardo, você viu uma passagem agora recentemente no governo do Estado. Como foi essa experiência e os seus planos para o futuro? Olha, eu acabei de conversar com alguns moradores aqui, eles elogiando algumas ações nossas, né? E uma delas é a Serra Velha, que realmente está ficando linda. Agora começou a concretar as curvas ali. Ali foi uma missão, né? Logo quando o governador me chamou. Ali era uma estrada estadual. Quando eu falei, opa, governador, você me ajude aqui. A obra já está acontecendo. Também já foi colocada no Diário Oficial a obra que vai de Araras, passa por Vale das Videiras e vai até a partir de Alferes também. Pontes, secretário. Retomamos a obra de Pedro Rio à posse. E também, assim, agradecer muito ao governador Cláudio Castro pelo carinho que ele está tendo com Petrópolis. Também estive aqui com moradores da Rua Nova, que estão vendo a Rua Tereza, que estão vendo as obras do Estado acontecerem. Poxa, vamos reverter todo o quadro ali da Rua Tereza também, da Getúlio Vargas, que é ali a Batata James, a Washington Luiz, a Pedro Ivo no Morém e por aí vai. Agora estamos no Cachambu, o governo do Estado assumiu o Cachambu. A obra tem fase final de projeto e outras áreas, como Chacra Flora, Sargento Bueni, a Batata Fica, a obra já está a todo vapor. Agradecer muito ao governador Cláudio Castro por essa oportunidade de estar cuidando da nossa cidade, que merece, que tem sofrido muito. Música 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 Música